O local era numa casa, nós fomos lá, chegamos lá conversando, falando pra ela que a gente tinha que se mobilizar. Aí ela começou a contar, a Vera Freita começou a contar que a namorada do filho dela conhecia a grávida, de barinho e coisa e tal. Aí nós fomos, eu e a Vera, já não fica nada, foi eu e a Vera, nós fomos na casa da Vera da Ana Paula e lá a Vera também, assim, muito fechada, muito, assim, bem estranha pro nosso lado, como ela é até hoje, né, mas é uma amiga, enfim, mas na época é bem fechadona mesmo, né, tinha desconfiança de tudo e de todos, né, pra mim, né, perdeu uma filha grávida de nove meses. Mas aí ela veio e dali nós fizemos as vias sacra, vias cruzes, promotoria, distrito e tudo e tudo e tudo, mas a Vera andava muito atrás das investigações a ponto dela ir pra cadeia muito rápido, né, enfim, mas nós rodamos, rodamos muito, pedimos auxílio na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Santos, que tem uma comissão, mas a vereadora na época era uma vereadora do PT, uma vereadora chamada Suílio Morgado, ela tinha, ela podia tirar uma van e levar, gente, foi no primeiro ano, o Conselho Regional de Medicina, ele se reuniu junto com o Condep, apelido do Condep, com várias autoridades pra dar uma resposta durante um ano, durante a investigação dos crimes, chegou lá, não tinha nada, mas essa vereadora, no meio do caminho, ela falou, vocês estão fazendo um serviço muito perigoso, tome cuidado, vocês estão correndo o maior risco de vida e é muito perigoso, muito perigoso, mas aquilo foi como se fosse uma munição pra mim e aí militou, aí não quis mais saber de vereadora, não queria mais saber de ninguém, só queria saber que eu tinha uma missão pra cumprir e eu tinha que ir atrás das outras, aí foi que depois levaram a gente por fora da cidadania, uma reunião que tinha pra montar um núcleo de direitos humanos, que bibibi, que bibibi, que bibibi, que a gente fosse pra lá e a gente, tudo que ensinava pra gente, a gente iria, foi eu, a nova, a Vera e o seu jogo. Chegou lá, o próprio doutor Sérgio 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 Cunha falou, sai fora que isso é política, sai fora e a gente pegamos, montamos uma comissão de direitos, uma conferência de direitos humanos aqui, a primeira conferência de direitos humanos em Santos e tinha acabado de chegar do sul o doutor Rafael Vinhas, ele é nosso filhão também, era lapidão do doutor Rafael, então fica aí que o senhor vai ficar bem afiado. Aí quando a gente montamos a conferência, aí veio o povo mais esperto do que nós, cansado de fazer tudo com o dinheiro dos direitos humanos, aí vieram e não deixaram, queriam sair no tapa pra poder pegar uma vaga de delegado, como mãe de vítima. Aí eu fui como delegada pra São Paulo, pro estadual, chegou no estadual, a própria mesa de direitos humanos, ela cancelou a minha inscrição como mãe de vítima. Aí essa presidente do Nuno Núcleo de Direitos Humanos, Maria Dolores, que a gente formamos, colocamos o primeiro tijolinho, ela teve que segurar o microfone, porque eu não conseguia nem segurar o microfone. Eu não sabia falar, mas eu tinha que sair na defesa da mãe de vítima. E saí, saí na defesa, ela segurando o microfone, eu já tinha articulado com a plenária, mas mesmo assim eu mandei o recado, ali eu vi a força que eu tinha. Eu peguei e falei que eu era mãe de vítima da polícia, que a sociedade aplaudiu com a Copa do Mundo. Aí a plenária, eu falei, a mesa não é soberana, a soberana é a plenária, e eu peço que todo mundo me ajude a eu seguir, sem banir a mãe de vítima, saí como delegada pra federal, pra nacional, que eu precisava lutar por esse menino. E aí o que foi surpreendente foi os policiais. Eles se levantaram, o número eram 150 policiais, eles levantaram os cachá pra mim, foi uma coisa impressionante, eles disseram que levantaram pela coragem. E aí daí pra lá foi eu. Virou esse, praticamente, articulando e chamando elas pras atividades. Nunca, nenhuma delas, elas foram e articularam, olha aqui, tem uma atividade pra gente fazer. Não sempre eu na liderança, porque essa luta, independente de qual o nome fosse, mãe de maio, mãe da bachada, como a gente foi batizada como mãe da bachada no começo, como eu que ia pra virar uma associação, porque eu via a dificuldade até de pedir pra uma faixa, uma camiseta, tinha que me rastejar. Batei 200, 300 vezes nas portas, né, cansei de passar fome, eu inalva, né, foi durante três anos consecutivos, tirava o dinheiro do salário do meu marido, muitas vezes eu tirava até o dinheiro do aluguel, e depois fazia um monte de cintura pra colocar o dinheiro do aluguel no lugar, porque sempre paguei o aluguel. E pra não deixar a luta. Não é o nome, é a luta. Porque a luta, essa luta, ela tem um símbolo, é nosso filho. Não é nem as mães. As mães têm que ter coragem pra não deixar essa luta cair e morrer nunca. Só se a gente for pro túmulo. Mas é o nome dos nossos filhos, é o nosso filho. O meu filho valia ouro. Meu filho era meu marido, era meu amante, era tudo. E eu não admito, assim, por nada, nem um aborrecimento pátio assim que a gente vive. A gente lidar com o ser humano, de ter um desmonte nessa luta, nesse movimento, de lutar por vidas humanas e por justiça, mas mais com vidas humanas, porque passou a ser um pedido de justiça, mas com a vida ressuscitando, que é a vida humana dos meninos. E clamar por justiça, se não vir pro meu filho, ele sabe do que era a missão que ele deixou, mas que viesse pelo menos pra Ana Paula, porque pra mim foi um dos piores crimes mais bárbaros que aconteceu, foi o crime da Ana Paula. Eu não vou perdoar esse Brasil, esse estado, essa polícia nunca, pela morte da Ana Paula. André, você sabe que você, hoje, depois de, são quase 11 anos, né? São 10 anos o movimento, você sabe que você é um exemplo pra mulheres do Brasil inteiro, mães que sofreram perda dos seus filhos pela violência do estado, e você, como líder do movimento Mãe de Mãe, você, sendo esse exemplo, isso virou, assim, como é que eu falo? Se alastrou, né? Pelo Brasil inteiro, outros grupos, outros movimentos, outras mães lutando também aí junto. Então, virou uma rede, né? Eu queria te perguntar, hoje, depois de 10 anos, o que você tem como horizonte, como objetivo pro movimento? E o que você considera que tenha sido, hoje, além disso que eu falei, conquistas do movimento? Eu queria ser um exemplo, mas que o meu filho viva. Eu queria ser um exemplo, mas que o meu filho viva. Mas já que retiraram ele de mim, eu peço, eu imploro, pra que todas as mães não abaixem a cabeça, não achem normal o estado vir tirar a vida do seu filho, de avós. Isso não é normal. Isso não é normal. E também não é normal a cultura do medo. Eu acho que o medo que a gente tinha que ter, era de perto dos nossos... Esse era o meu medo. Meu filho se foi, levou um pedaço do meu, não, quase o corpo inteiro. Porque era meu mal, eu sinto o cheiro do Rogério, eu sinto falta do Rogério, assim, não consigo, não adianta falar que eu só tinha meu filho. E eu tenho duas filhas, mas tem outras mães que têm os filhos, tem outros filhos, o homem e nem um substitui o outro, mas eu queria, mudando esse pesadelo e Deus trazer meu filho de volta, eu queria tanto, muito... Eu andava atrás do Rogério, como se andasse atrás de um marido, ou muito mais que isso, eu andava sossego com o Rogério. Uma coisa impressionante que era, assim, essa publicidade, tanto dele comigo, que era um menino que, se eu falava não, não, ele não teimava, ele não ia nem para a casa do meu pai se eu falasse não, para alguma festa, alguma coisa, nada, se a senhora não for, eu não vou, mas vou, mãe, se a senhora não for, eu não vou. Ela sempre fala do Rogério, e que as mães, elas não se cansem, eu acho que lutar pelo filho não é cansar, é um dom, do jeito que a gente teve um dom para parir, a gente teve um dom para lutar, não é, eu não me canso, se ficar 4, 5, 10, 20 dias andando, correndo atrás das outras mães, incentivando as mães, eu não tenho esse cansaço, eu vejo, assim, várias pessoas, ah, eu estou cansada, eu não estou cansada, eu não me canso, porque eu não me meto dessa luta, eu não consigo, eu não consigo deixar e falar assim, ah, eu estou cansada, não vou deixar, vou passar a peteca, vou passar a bola para outras mães, tomar conta de, tá, o movimento, que com certeza o movimento vai cair, e cair o movimento vai morrer meu filho, vai morrer o filho dela, tudo de novo. Então, não é, não tem cansaço, não tem cansaço, não tem cansaço, tem luta, e a luta é, é o, é ressuscitar meu filho, todo dia, todo estante, um pouquinho. É isso, eu acho que é isso que eu passo, que elas não se acovadem, de jeito nenhum, e lutar, é uma luta sofrida, mas, não é uma luta cansativa, é só sofrida, porque a gente vê que tem várias Débora, vários Rogério, são 60 mil, na época que ele morreu, foi 600 e uma semana, mas a gente dá agora por ano, e a gente sabe que é muito mais, então, eu acho que nós temos um país covarde, que mata pobre, mata preto, favelado e periférico, e criminalizando, criminalizante da pobreza. A gente não pediu para ser pobre, mas eu acho que o nosso país, ele não está matando só nossos filhos, ele está matando as mães também, e essa é a indignação total, matando as mães, que as mães, a gente perde nossos filhos, e os filhos que ficam vivos, perdem as mães que estão, aí, porque, a gente vê várias causas, assim, os maridos, mesmo que é marido, que é pai do menino, não aceita a mulher estar fora, lutando, né, o meu também já tirei até de letra, o meu, assim, desculpa a franqueza de falar, assim, desse modo aí, mas, no começo, quando ele viu que eu ganhei danos morais, ele não queria que eu parasse e deixasse que as mães se virassem, eu não jamais ia fazer isso, porque eu pedi que eu fosse primeiro elas, não eu, porque eu não estou aqui atrás de danos morais, mas sim a vida do meu filho, que foi ser fada. é isso, e eu estou pronta para ir de novo, e amanhecer o dia, e acordar, passar o dia inteiro em busca das mães, pedindo que as mães falem, dos filhos, não pode recusar, jamais, de falar, e aí, e pôr uma pedra, a mãe não, a mãe não pode ser povarde a esse ponto, de jeito nenhum, sair dentro dela, ele não pedir para vir no mundo, né, então a gente tem que ser mãe até depois de que ele não está aqui no meio da gente. Mas eu queria acordar desse pesadelo, não faço mais aniversário, meu aniversário era no dia 10 de maio, um dia que caiu, já caiu depois que ele morreu, ele morreu com 29 anos, ele nunca viu o meu aniversário no dia das mães, e quando eles já estavam fazendo a estabelinha, que quando eu completasse 50 anos, meu aniversário caiu no dia das mães, e eles estavam planejando uma festa, e quando caiu ele já não estava mais, foi muito sofrido, doloroso, porque elas fizeram o bolo, e eu estava, elas fizeram o bolo, e a festa ia assim lá na favela, onde mora a mais nova, e eu simplesmente eu fui para Ribeirão Preto, fui lá para a atividade do programa de Rancenis, com a galera que eu já estava fazendo um trabalho com eles, eu já tinha saído do domicílio, já estava pela Rancenis, e me escondendo delas, mas quando eu cheguei quase 6 horas da tarde, elas falaram, ah mãe, pelo menos eu venho a jantar, e coisa e tal, eu fui, quando eu cheguei lá, estava surpresa, do mesmo jeito que ele fazia, um bolo de chocolate, como ele gostava, e parabéns para você, não existe mais para mim, e é torturador, parabéns para você, foi aí que me afastei da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, eu não conseguia ir para o parabéns para você e tapar o ouvido, todo mundo ficava olhando para mim, já estava com vergonha, eu tentei duas vezes, mas o parabéns para você, que eu consegui escutar, foi o cantado dentro do cemitério, agora, no último dia das mães, que era o dia 10 de maio, que a galera fez, um bolo, e fui cantar com ele, lá no Parabéns para você, aí eu me senti em paz, porque quando ele morreu, eu joguei a primeira coisa que eu fiz, eu fui achar asqueira fora, depois fui para dentro do restaurante de Caxi Menina, mas os netos pediam também um bolo, e não dava mais nem para fazer o almoço para mim, junto com a minha filha, era muito sofrido, porque tinha que ter o bolo, é o meu aniversário, afinal de contas, mas eu não quero mais fazer aniversário, parou, em maio de 2006, tem hora que eu penso que o meu corpo já não aguenta mais, que eu não vou no médico, eu não quero que o médico chegue e fale que eu estou com uma doença, faz 6 anos que eu não vou no médico, não quero médico, o corpo está pedindo, eu estou com muita falta de ar, até não andar, eu estou sentindo isso, sinto mais dor no coração, muito forte, não é no coração, porque quando ele dá, já mata, quando dá dor, mas eu sinto muito trepilar, eu sinto que está, tem alguma coisa já me comendo, me corroendo, mas a última vez que eu fui no médico, simplesmente a médica cardiologista, estava eu e a Vera, a Vera foi me levar, e o médico falou que eu tinha que lutar, que eu tinha que dar mais um olhar, pelas que estão vivas, minhas meninas, que eu tinha que dar mais um olhar, e eu tenho 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 que dar mais um olhar, E